A noite rolou festa com os Brody Assista e com os looks da ceia maravilhosos. Festa do Pedro Sampaio, Alexa e Luísa Sonsa. E que os jogos comecem. Vem com a Loba que é tudo completo e detalhado para vocês. Roda a vinheta! Olá Lobos e Lobas, Lobitos e Lobetos, Lobinhos e Lobinhas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Valesca do canal Valesca Loba. Sejam inscritos e ativem o sininho para ficar ligadinho nos babados aqui da Alcatea. Deixe seu joinha também para nos ajudar. Vamos aos babados. Durante a festa os Brody Assista beberam. Mas beberam tanto que os jogos mortais começaram. Começou por Arthur e Carla. Lá na sala Carla cobra de Arthur seu afastamento. Arthur diz que o problema não é com ela. E sim com ele. É pessoal. Carla fica agora só pelos cantos chorando pelo Brody. Lá na pista de dança já Viih Tube detona Carla Dias para a Sister Thaís. Tudo porque Carla disse para o Fiuk cuidar da Thaís. Para Viih Tube soou como um ar de falsidade da Carla. Já Thaís teve uma crise de ciúmes de Sarah que estava ali conversando na pista com o Fiuk. E Sarah estava forçando e se aproximando do namorado dela. Assim segundo a Sister falava. Nada a ver né Fiuk está me surpreendendo nessa reality né. E a todos que eu creio aqui fora né. Pensei que Fiuk seria o pegador da Sister ali dentro como o pai dele quando mais novo né. Que nada o Brody é bem tranquilo. E como ele já disse né. Que não quer pagar de casal com ninguém na casa. Mas o pior da festa estava por vir. Para a surpresa de Thaís foi quando Juliette, Gil, Sarah e Fiuk dá um beijo quádruplo. É isso mesmo Fiuk, Sarah e Gil e Juliette foi onde explodiu a Thaís. Dizendo que Sarah estava dando em cima de seu namorado. Viih Tube logo detona Thaís. Pare de ser louca. Viajou legal amiga. Você que lute agora. Thaís não se conforma e grita com Viih Tube. Pare você. Você gostaria que Bruno desse selinho em outra lá fora? Bruno né, o namorado da Viih Tube aqui fora. Thaís fez essa pergunta para Vi. E Vi respondeu. Mina louca. Fiuk já sempre disse, deixou bem claro para você que não tem nada com você e nem com ninguém. Você está viajando amiga. Thaís ficou irritada que os amigos não estavam nem aí nem ligando para apoiá-la. Thaís decidiu sair da festa e foi para o quarto chorar. Viih Tube foi atrás e detonou Thaís de novo. E Fiuk, você é uma puta mulherona meu. Qualquer homem lá fora baba por você. Agora você fica aí arrastando atrás desse bosta. Aliás, um bostinha né, porque ele é legal. Mas aqui é um jogo. Você não pode ficar sofrendo por ninguém aqui dentro. E a Vi deu aquele chacoalhão na amiga né. Enquanto isso, lá na pista teve acidente novamente com a pouca, pouca vergonha. Meu Deus, que estava tão bêbada que queria se aparecer mais que as outras sisters nas danças né. A mulher rolava no chão, abria as pernas, ficava de quatro. Foi carregada por cada um, assim, os amigos segurando em uma das suas pernas arreganhada andando pela festa, sabe. Como naquelas festas da Macarena, não sei se vocês já viram nos Estados Unidos. Uma vez eu vi os caras enfiaram ali na xereca da mina, chacoalharam uma champanhe. E dois seguravam, um em cada perna, assim, aberta, que nem a pouca estava ontem. E dentro, chacoalharam a champanhe e colocaram dentro da xereca da menina. Um horror, né. Fazer igual minhas amigas. Pois é, a pouca vergonha estava assim. Vergonha, mulher casada e filhos, grávida, depois de estar com saudade dos filhos. E dando essa, nem as solteiras da festa fizeram isso. Pra ser atração de tanta, né, exposição de bunda, né, foi picada ali por um ferrão de uma abelha. Na hora, ela teve uma crise de alergia, sei lá o quê. Passou mal, que não aguentava nem andar. Foi carregada pelos amigos para o confessionário, é isso mesmo. Para ter atendimento médico. Como sempre, né, pouca volta e disse que foi medicada, já estava ótima, né. Tá preparada para outra. E foi isso aí. Mas todos agora estavam dormindo, mas foram surpreendidos pela sirene para acordar, para fazer as compras. E um dizendo para o outro, nossa, né, eu extravazei. Extravasaram, sim, todos na bebida, né. E o clima continua dos jogos mortais dessas meninas, né. Que não estão aceitando a situação ali da Thaís com esses ciúmes. E aí, vocês acham que Viih Tube agiu certo de dar um chacoalhão na Thaís com esses ciúmes por Fiuk. Que já disse que não quer pagar de casalzinho. E a pouca, o que vocês acham, né. Esse que se acha que tá arrasando com essas atitudes, né. Não é exemplo nenhum, né. Tá muito feio em pouca. Já para os marmangios, né. É uma maravilha, né. Ver a mulher ali toda arreganhada. Meu Deus. Então, foi esse resumo. Obrigada por nos assistir. Deixe seu joinha. Se inscreva se não for inscrito no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade completa e detalhada. Que a Loba traz para vocês. Fiquem ligadinhos, pois voltamos a qualquer momento com mais. Ti, ti, ti. Do BBB. Um beijo da Loba para todos os Lobos, Lobas, Lobitos e Lobetos. Lobinhos e Lobinhas. Fiquem todos com Deus. E bye, bye.